Oi Sobradinho Na época da escola te dava atenção E tu não me dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E da minha marra de bandido Coitado Deixa eu te explicar É que nas antigas Tu não queria me dar O jogo virou E o jogo deu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Mais uma vez Coitado Deixa eu te explicar É que nas antigas Tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Vou macetar Vou macetar De a fama com as amigas Fez você querer voltar Eu vou macetar Eu vou macetar De a fama com as amigas Fez você querer voltar Oi 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 Coitado Deixa eu te explicar É que nas antigas Tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Mais uma vez Oi Coitado Deixa eu te explicar É que nas antigas Tu não queria me dar O jogo virou E tu se fudeu E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Oi Vou macetar Vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas Fez você querer voltar Oi 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 Eu vou macetar Eu vou macetar Eu vou macetar Eu vou macetar Minha fama com as amigas 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 Obrigado.